A gente está diagnosticado com a hidrocefalia, que é o acúmulo de água no cérebro. Pois é, no final de março, o Jornal do Meio Dia mostrou a história da criança e o drama da família que aguardava pela cirurgia. A nossa equipe voltou até a casa da Roberta e dos pais e agora a gente tem uma boa notícia pra você. Roberta está com um ano e um mês. Fez aniversário no dia 15 de maio. Quanto mais o tempo passa, aumentam os riscos de complicações decorrentes da doença. Exames de tomografia comprovam uma acentuada dilatação da cabeça por conta da grande quantidade de água. A água que tem na cabeça dela é muito pela idade que ela tem, né, idade V, ele falou que idade V pelo tamanho da cabeça. E que a Roberta, ela é muito ativa, mesmo com a quantidade de água que ela tem na cabeça, ela é uma criança muito ativa. A menina nasceu com o pezinho torto e quadro de displasia óssea. Mas a hidrocefalia só foi descoberta pelos pais quando a criança tinha 10 meses. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo, em busca do tratamento adequado. E apesar de todas as dificuldades, a gente percebe que a Roberta é uma criança feliz. A gente chegou aqui, ela começou a dar risada. Ela é muito simpática e responde a vários estímulos. Roberta, toca aqui na mão da titia. Yes. 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 Muito bem. Agora a família espera pela cirurgia, para a colocação de uma válvula no cérebro, que drena o líquido acumulado para outra área do corpo, facilitando a absorção para a corrente sanguínea. O procedimento está marcado para o dia 5 de julho. Até para arrancar um dente a gente corre risco, né? Só que como é uma cirurgia no cérebro, daí é um risco um pouquinho maior. Aí ele falou que de 3 a 5 dias nos hospitais é o que ele acha que ela fica. Depois já vem para casa e se recupera aqui do ladinho da mamãe e do papai. Isso. Se depender da força de vontade dessa pequena guerreira, vai dar tudo certo. Em menos de duas semanas, Roberta terá a chance de evitar sequelas, como o atraso no desenvolvimento físico e mental, por exemplo. O médico falou que ele não pode garantir que ela vai ser uma criança normal. Que tudo depende da circunstância, da recuperação do pós-cirúrgico dela. Mas ele falou que é para a gente ter bastante experiência, que ela vai ser uma criança bem normal. Provavelmente vai poder ir para a escola, não vai precisar de atendimento especial, professor especial.